Olá, sou a professora Cid de Castro e espero que você esteja muito bem, viu? Farei minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos prateados curtos, olhos castanhos claros, estou aqui em pé, com uma calça preta, uma blusa azul clarinha com casaco preto por cima. Vamos aproveitar este belo dia para aprender? Então vamos ler o título da nossa aula de hoje. Entre imagem e escrita surge nossa leitura. Hoje nós vamos de língua portuguesa e vamos ver textos nesta aula. Aqui no Rio Educa na TV tem sido mostrado e falado diferentes tipos de textos. Quais textos você conhece? Nesta aula de hoje nós veremos textos com escrita, imagem e texto só com imagem. Vamos ver um texto agora para você me ajudar a interpretá-lo? Que imagem você vê no texto? De um cachorro? Onde a gente encontra este tipo de texto? Nos postes das ruas? Onde mais? Ah, nas redes sociais? Verdade. E pelas redes sociais a informação pode chegar a muito mais pessoas, não é verdade? Pois só no poste, somente quem passar naquele local ali é que vai ter acesso à informação. E para que é colocado este tipo de texto? É, também acha alguém perder um cachorro e ele está colocando ali para ser divulgado, não é isso? Saber para que um texto foi feito nos ajuda na primeira compreensão. E qual é o nome deste tipo de texto? Cartaz, isso mesmo. E para que ele foi produzido? Para ser feita uma busca de um cachorro, alguém está procurando um cachorro, não é isso mesmo? E você saberia me dizer em que outras situações também encontramos o texto tipo cartaz? Cartaz, vamos pensar comigo, anúncios para poder divulgar um produto, por exemplo, um serviço. Podemos ter cartazes também para divulgar eventos, como por exemplo, nós encontramos nos cinemas. Mas vamos voltar ao nosso cartaz? Aí está o nosso cartaz da busca do cachorro. E vamos fazer a leitura e depois vamos identificar as informações que precisam constar no cartaz de busca. Nosso cachorrinho sumiu. Por favor, ajude a encontrar o bombom. Oferecemos recompensa. Idade, 3 anos. Cor, marrom com uma mancha branca no peito. Bombom sumiu no dia 10 de agosto no bairro do Meia. Buscas ainda estão sendo realizadas em todas as proximidades. Contato, esperança 0800-0607. Agora que nós fizemos a leitura do cartaz de busca, vamos voltar nele e vamos identificar as informações que precisam estar no cartaz, como no caso aí. A primeira informação importante que temos que ter no cartaz é o nome do cachorro. Você já viu qual é o nome dele? Isso mesmo, bombom, parabéns. E qual é a outra informação também que é importante? A idade do animal, 3 anos. Outra informação muito importante é essa daí. Cor marrom com mancha branca no peito. Por que essa informação é importante? Por que nós temos cachorros da mesma raça, da mesma idade, mas que algumas características diferem e pode o que? Fazer encontrar, identificam, ajudam a identificar o cachorro que foi sumido, no caso aí o bombom. E o bombom sumiu em qual dia? Também é importante saber a data que ele sumiu. Ele sumiu 10 de agosto. E também outra informação importante é o local que ele sumiu. No caso aí foi no bairro do Meia. E que também as buscas ainda estão sendo realizadas. Tem uma informação muito importante que nós já vimos, que é o contato. Como a pessoa vai dar informações caso ela veja o bombom por aí? Então, o contato é o meio de comunicação. Aí nós temos o telefone e temos antes do telefone o nome da pessoa que receberá a informação. Que é aí a dona esperança. Nós vimos no cartaz sumiço do bombom que tem ali informações importantíssimas para que o cachorro possa ser encontrado. Mas tem outros detalhes também que eu gostaria que você preste atenção, porque eu vou voltar a imagem dele para nós vermos juntos. Você está reparando que existe uma cor que em destaque, em vermelho? O nosso olhar, ela bate logo para essa cor. Por isso que ela foi escolhida para chamar a atenção de quem passa. E não foi à toa. Quando nós construímos um cartaz, nós precisamos pensar em vários detalhes. como as informações e a configuração, por exemplo, das cores. E agora eu vou te mostrar um outro tipo de texto que está rolando aberta aí na rede social. Vamos ver qual que é? Está aí ele. É um meme. E você consegue entender esse texto? Nós temos aí Joana e Lorena. A Joana está perguntando aí para a Lorena alguma coisa. Vamos ver? O que é isso na mão do menino com boina? Você sabe, Lorena? E a Lorena diz que não sabe. Não, a professora Cida vai explicar. Isso mesmo, eu vou explicar para que possamos entender justamente esse meme aí que foi colocado para a gente agora. Na imagem do menino com boina, nós vimos ali um objeto. Um objeto é exatamente o disco de vinil, igual a esse que eu trouxe aqui. Era desta forma que nós ouvimos música antigamente. Se colocava numa rádio vitrola e eu tenho certeza que alguma pessoa mais velha dessa família deva conhecer esse aparelho. E o menino da outra imagem, ele está justamente ouvindo música. E aí foi fácil para você entender, porque faz parte da sua época, ouvindo com um celular e está com fone de ouvido. Vamos voltar na imagem? E o que essa imagem está brincando aí? Vamos lá ver o que está escrito em cada imagem. Eu ouvindo música, meninos de hoje. E a brincadeira desse texto é justamente essa, a comparação de dois modos diferentes de se ouvir a mesma coisa. Música, mas só que o menino que está vivendo no passado e os meninos da época de hoje. E aí nós temos esse meme fazendo uma comparação de tempo entre o passado e o presente. Nesse meme, a maior parte do texto é de imagem. Para fazer a leitura, precisamos conhecer o contexto das imagens. Se há o que conhecemos para dar apoio à nossa leitura. No caso aí, nós precisamos conhecer o disco de vinil. E no outro, que é um celular. E as duas formas distintas de se fazer, de se ter aí a música tocada. Quando nós estamos fazendo uma leitura no texto escrito, e nós nos deparamos com uma palavra que nós não conhecemos. Como nós vamos resolver essa situação? Procurando dicionário, certo? Ou alguém que possa nos ajudar. E neste caso do meme, nós precisamos procurar uma pessoa mais velha ou pesquisar na internet para entender do que se trata. Porque senão, nós não vamos conseguir fazer a leitura. E agora, eu gostaria que nós víssemos um terceiro texto que eu trouxe para a nossa aula. Vamos lá? Está aí o texto. Agora é um texto só com imagem. Tenho certeza de que você irá interpretar muito bem. O que você vê? Um gato e um passarinho? E onde está o gato? No galho da árvore? E ele está fazendo o quê? Se segurando para não cair? Como será que ele foi parar aí? Ah, você está dizendo que ele foi atrás do passarinho? E por que você acha isso? Porque o passarinho está apontando para ele e rindo. Não é isso que nós estamos vendo? É isso. Pelo que podemos interpretar até agora. O gato correu atrás do passarinho e acabou chegando numa grande altura, sem poder sair de lá. Olha a cara dele de preocupado com a possível queda e como a ilustração mostra que ele está tentando se equilibrar para não cair. coitado, o que você percebe no gesto do passarinho? Esse passarinho está com uma cara de debochado, você não acha? Então, para fazer a leitura deste texto, que só temos a imagem, nós precisamos prestar atenção na expressão dos personagens envolvidos. Nós precisamos prestar atenção na paisagem, nas ações que eles estão, que estão ali colocadas no caso ali do nosso texto. E nós conseguimos interpretar. Vimos que o passarinho estava ali e conseguiu se safar ali do gato. e assim nós fizemos toda a nossa leitura. E agora vamos retomar a nossa aula de hoje. O que nós vimos até aqui? Nós vimos um texto de cartaz, vimos que podemos fazer cartazes para diferentes finalidades, como anunciar eventos, anunciar serviços. E vimos na aula um cartaz de um cachorro perdido. E quais informações são importantes que se coloquem no cartaz? Vimos o segundo texto, que foi um meme, um exemplo de meme. E para fazer aquela leitura, foi importante entender o contexto das imagens. Por isso que nós vimos o que era um disco de vinil. E o nosso terceiro texto foi um texto só com a imagem. E através das expressões ali das personagens, através da paisagem, conseguimos fazer nossa leitura. E o que nós temos para agora? O nosso desafio. Vamos ver qual é o desafio desta aula? Entre imagem e escrita, surge nossa leitura. Seu desafio é procurar um texto que possui imagem e escrever sobre ele em seu caderno. Compartilhe com sua professora ou professor e colegas. Espero que você tenha gostado muito desta aula e faça diversas leituras de texto, com ou sem escrita. E vamos fazer a leitura destes textos por aí. Um beijo no seu coração e até a próxima!